E aí galera do Youtube, eu sou o Joey. Eu sou o Fatal. E nós somos a Mangatube. A sua rede de mangás, games e tudo mais que você possa imaginar neste Youtube. Mais uma parte da gameplay do jogo Streets of Rage, galera. A gente tá muito entusiasmado de trazer esse jogo aqui pra vocês. E só pra ressaltar, eu estou com 4 vidas, o Joey está com 5. Vocês não conseguem ver as vidas deles, porque... As vidas deles... A vida dele, porque a Facecam está tapando. Então, vamos começar aqui o game, na onde a gente parou no último episódio. Sim, sim, ó. A fase das esteiras. Das porcas. Ó o Supla! O Supla! Os Maurício de Supla, né? A skin do Maurício. Tom. Eu quero esse olhinho. Pega aí, amor. Pra você comprar suas bolsas, cara. Obrigado, eu tô te dando. E você fica com a sacolinha de dinheiro, tá amor? Pra eu pagar o cartão de crédito. Tchau, Supla. Pela super calminha. Ai! É a buziquinha até meio... Relaxante, né? É igual o Fala. As músicas desse jogo, é muita música de filme pornô. Não que eu assista, né? Mas... Será? Joey Joey. Ai, sua biscate, meu. Deixa eu levantar, vai. Toma, sua vadia. Deixa que eu pego, vai. Eu não posso bater, senão os Direitos Humanos vêm na minha porta dizer que eu tô batendo. Nossa, mano. Olha que cara, filho da puta. Ele já chega dando porrada. O maluco nem dá o tempo. Eu não acredito que eu vou morrer com a Supla, velho. Espera, Koki. Aqui tem os Esmagador. Vai lá pegar o Sanin pra você. Senão você vai morrer. Deixa eu enganar. Aí, pega aí. Isso. Pode pegar o meu também. Agora é sua vez. Obrigado, amor. Te amo. Olha, olha. Essa tela tem semi-bosses também. Vem aí, maniga! Eu nunca consigo, velho. Tipo, conterar quando ele me joga, sabe? Pra cair em pé. Eu aperto todos os botões, velho. Eita, porra. Parei chamado. Não, é que você chamou. Eu ia chamar. Esses gordos aí não tem como vencer, não. Ó, o gordo Shine. É. Gordão Shine. O segredo é que você tem que escapar dos... Ai! Que idiota. Eu fui segurar o gordo, velho. O que a gente já conversou, não segure gordos. Nossa, olha a vida aqui. Mano, tem que ser na posse. Esse arrombado tira, mano. Foi eu que chamei dessa luz. Muita vida. Olha. Não, tá no limite pra cima. Aí um foi. O outro também. E eu perdi duas vidas nessa brincadeira. Agora é que eu não precisar, porra aparece. engana a máquina. Mata o Supla. Aparece aqui Suplas e Luans. Eita, porra. Aqui tá o fluxo aqui. Vai, vai, vai. Calma. Nessa tela tem vida. Dá pra você dar uma recuperada. Vai, 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 vai. Toma a joelhada. Toma a outra joelhada. Toma a joelhada. Só na joelhada aqui. Tem a parecer. Eu só tô jogando. Ah, bem ruim. Eu sou preguiçoso. Eu vou pela esteira. Ah, eu vou voltar, vai. Que legal. Ai não, barangas pretas. Aí. Nossa. Chama a polícia. Que cagada que eu fiz, velho. Ah, eu tô prestes a ganhar uma vida. Uma droga. A maconha desse jogo. Por que que eu não ganhei vida, velho? Eu acho que não tem um padrão, né? Pra ganhar vida. Agora vai ser só quando eles quiserem, hein? Ou vai ver ela só no comecinho mesmo. Nos primeiros pontos. Ai. 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 Tá só o espacinho que eles deixam pra gente lutar, velho. Os caras são sacanas, velho. É só virar o cu pra esse cara que... Ah, ele já morreu. Ai. Não. Eita. Não sabia dessa. Será que são duas polícias? Pega a vida que você precisa. Corintiano. Corintiano. Vem cá, Corintiano. Ai. Olha lá, o Manu. Tá dando uma mexidinha no cabelo. Enganar a máquina. Ai. Puta. Que burro. Amor, amor. Ah, velho. Eu nem tava na máquina, mano. Vem cá. Deixa a máquina esmagar só elas. Ai. Política. Nós estamos perdendo vidas à toa. À toa mesmo. De à toa. Só um, só um, só um. Oi, máquina. Tô embaixo de você. Ai. Vai. Você vai perder outra vida à toa. Não brinque com a máquina. O lugar bem, eles põem a gente bem no meio. Ai. Toma. É melhor você pegar outra vida, porque você tá precisando mais do que eu. Eu sou muito burro. Eu tô com 4. Dá pra eu aguentar. Deixa o franguinho, né? Vai. É, deixa aí, porque vai ter surpresinho aqui. Então, nuance. Já que você tá aí paradão, eu vou aí, tio. Eu vou até aí, tio. Eu vou até aí, tio. Te bater. Essa tela não tem um boss exclusivo. É boss repetido. É, tipo, vários boss. Vários boss. Chupula. Pronto, boss. É o boss que vocês já conhecem. Só que não é chave. Só que esse tem, tipo, super poder, tá ligado? E esse dá pra gente. Dá pra gente. Ó, você com polícia, ele não te chamou. Agora só de raiva eu vou chamar. O que é que eu tô batendo em Maurício, velho? É meu chefe. Tem dois boss e eu tô batendo no Maurício. Acho que mata os dois, né? Ou um, pica só. Só ficou todo. Vamos lá, todos os dois. Ah, 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 ah. Para a tela sete agora. Que é a penúltima tela. Oh, um ato. Uau. É a tela do elevador. Puta, essa tela é da hora demais. Então, dá pra só ficar jogando os carinha aqui. Ó, eu vou ficar no meu cantinho aqui, ó. Os carinha que vim da minha direção vai com beleléu, velho. Ah, e só pra vocês saberem, galera. Essa é a última tela que vai ter polícia. Que vai ter polícia. É o adeus da polícia. Nas próximas, não dá pra gente usar a polícia. Vou ficar só aqui, ó. Bem de boa. Ó, quem for aí... Tem que tomar cuidado com esses de amarelo que eles jogam. É, se eles jogarem a nós... É, a gente... O mesmo que vale pra eles, vale pra gente também. Cara, deixa o meu amor ali bater no todo mundo. Eu te defendo. A gente vai subindo. Vai dar pra gente ver lá em uma hora onde a gente estava lá no começo do jogo. Ó, por que que os caras não estão caindo? Agora caiu, cara. Mano, imagina cair dessa queda. Eu só tô aqui, ó. Só na portinha, ó. Ninguém entra. Ninguém entra, ninguém sai. Top. O Joey farmando ponto ali, tá ligado? Tá, os que vem do ar, né? Não tem ponto. Sai daqui. Tá, meu marido cair, ó. Vou até cruzar os braços, pô. Uuuu. Meu marido é foda, moleque. Foda bagarai. Foda bagarai. Vou pegar aqui os Luan. Os Mulan. Opa. Achou que ia me derrubar, né? Por aqui ninguém me derruba. Nem se zoar aqui. Caiu. Caiu. Caiu ali. Caiu ali. Baranga Negra. Tá, vou chamar a polícia, né? Já que ela nunca mais vai aparecer pra gente. Uma despedida. Tchau, polícia. Engraçado que o tiro vem de baixo, aí ele faz isso aqui e cai, tá ligado? Não, o pior é que ele cai é o contrário, velho. Esse literalmente quebra aquele ditado de o que vem de baixo não me atinge. Atinge sim. As Barangas Negras não gostam delas. Não consegui. E aqui nessa tela, né? O único ruim dela é que não tem nenhum item pra curar o sangue, né? Então, você vai com... Vai chegar na última fase com o sangue que você tem, com a vida que você tem. Com a vida que você tem. E foda-se. Pronto, acho que agora é o último. Olha lá, lá de onde a gente veio. Lá atrás, naqueles prédios. Ai, eu aqui, brisando. Isso. Me salvou, querido. Despedida da polícia. Me salvou, querido. Meu sangue tá no último. Dei uma de dígito agora. Acho que eu tô até voando ela. Não adiantou muito. Sem problema. A gente ainda tem... Eu ainda tenho três vidas aqui. Dá muito bem pra gente aguentar. Só aqui, ó. Olha uma baranguinha ali. Aí, trouxa. Trouxa. O cara me deu uma asteira ali, viado. Você fez com a minha mulher, só eu bato nela. É isso, vai jogar meu macho? Vem cá, eu vou jogar a tonela. Não deu. Pronto. E, pessoal, a próxima parte vai ser a última. A gente vai fazer a última tela, porque ela é muito longa. Então, nós nos vemos no próximo episódio. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Adicione aos favoritos, compartilhe com seus amigos. Nos vemos na próxima. É isso aí. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!